O que vem com vocês? Aqui quem fala é a The Battle Gamers, né? E hoje, gente, eu vou subir a escada mais longa do Brasil. E eu vou colocar uma musiquinha que tem aqui, tá bom? Não, não tem musiquinha. Então, bora lá. Balão! Gente, eu já volto quando eu tiver terminado de subir aqui a escada, tá bom? Ai, meu Deus! Pronto, gente, eu volto até aqui. Eu consegui! Então, gente, esse foi o vídeo. Tchau, tchau! Vou acabar o vídeo voando.